Vai chegando Jackson Pollock do Verde, é o primeiro do programa, grande prêmio Salgado Filho, vamos ao pulo, atenção, oi, nada, partida, para o primeiro páreo do programa, grande prêmio Salgado Filho, Jackson Pollock lá por fora tem cabeça, lente supremo por dentro tem segundo meio corpo, Jeromel em terceiro um e dois, Cuesima, lançado por fora agora em quarto, vamos da primeira para a segunda metade da reta oposta, o Jackson Pollock mantém meio corpo de vantagem, Jeromel lá por fora passou para o segundo, lente supremo em terceiro meio corpo de vantagem, Cuesima em quarto, vamos para o final da reta oposta, vamos entrar pela grande curva do grande prêmio Salgado Filho e o Jackson Pollock mantém o corpo escasso de vantagem, meio corpo de vantagem, Jeromel na sua cola em segundo, lente supremo em terceiro cabeça, Cuesima em quarto, entram pela grande curva e o Jackson Pollock segue ensinando o caminho meio corpo de vantagem, Jeromel em segundo, lente supremo retomou a terceira quase mal, balançado em quarto, vão pisando a seta dos 800 do vencedor, o Jeromel avança para cima do Jackson Pollock na luta pela primeira, eles vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio Salgado Filho, Jockey Clube Brasileiro, lá por dentro o Jackson Pollock tem cabeça e pescoço, Jeromel avança por fora e lente supremo se aproximando perigosamente em terceiro, o lente supremo avança por fora já vem buscar a primeira colocação, Jackson Pollock, livro cabeça, pescoço novamente, meio corpo de vantagem, cá por fora o lente supremo aperta o cerco em frente às especiais, Jackson Pollock e lente supremo vão se agarrar, Jackson Pollock voltou lá por dentro, voltou a sacar meio corpo, um corpo inteiro, cavalo valente de fibra, na ponta Jackson Pollock, cruzam a faixa final, primeiro Jackson Pollock, segundo lente supremo, depois Jeromel, até quase menos, temos a vitória de Jackson Pollock, número 4.